Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem, espero que todo mundo esteja se cuidando. E hoje a gente vai ter uma aula um pouco diferente, porque a gente não vai ter um encontro síncrono, por causa do curso de escrita científica, que é bem importante que vocês façam. Então eu preparei uma aula mais reflexiva, digamos assim, é uma reflexão que vocês vão ter que fazer a partir de um poema, de uma poesia. E daí na próxima aula, no nosso encontro, eu vou falar um pouquinho antes dela, antes da gente entrar dentro do nosso assunto. E só para ser uma atividade mais autônoma, mais reflexiva, mais subjetiva, pessoal, já que a gente não vai ter esse momento online que a gente conversa e debate juntos, ok? Eu vou aumentar minha apresentação, só um minuto. Então, o tema da nossa aula hoje vai ser a poesia e a sociedade, a relação desse tipo de texto. E a gente vai poder também discutir um pouquinho sobre o nosso contexto atual e como a poesia, mesmo que não tenha sido escrita neste momento, pode se encaixar nele. Os tópicos abordados da aula, então a gente vai começar com o poeta, que é o escritor, o detentor do poema que a gente vai trabalhar, que é o Berthold Brecht, é um poeta de origem alemã. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o gênero lírico, que é o gênero que se encaixa a poesia e a sociedade. Vou falar do poema em si que a gente vai trabalhar e vou falar sobre a atividade. Então, essa é uma foto do Berthold Brecht. Não sei nem se é assim a pronúncia do nome dele, é alemão. E ele teve uma vida bastante difícil, gente. Ele nasce na Baviera, ainda no Império Alemão. A Alemanha como país não tinha se consolidado ainda. E ele foi um dramaturgo e poeta. Ele também escreveu peças de teatro e poesia. Então, ele vai se dividir entre esses dois tipos de texto, de obra. Quando Hitler ganha a eleição como chanceler desse país que estava se formando, da Alemanha, em 1933, um período de muito nacionalismo, pós Primeira Guerra Mundial, e que depois vai desembocar na Segunda Guerra Mundial, ele exila-se, ele sai da Alemanha, porque ele vai sofrer perseguição por sua obra e por ser contra também o regime nazista. Então, ele vai morar na Áustria, depois a Áustria é invadida pela Alemanha, depois Suíça, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Inglaterra, Rússia, Estados Unidos. E, por fim, ele vai também ser perseguido nos Estados Unidos, porque apontado como comunista, ele não vai se identificar com a ideologia capitalista. quem depois quiser ler mais sobre a poesia dele vai ver que ele sempre vai estar denunciando o sistema capitalista como um sistema de muita desigualdade, de muita opressão, opressão no sentido, até dos modos de vida, porque ou você se encaixa no sistema capitalista ou você não tem como sobreviver. Então, fugindo de um comitê que é criado nos Estados Unidos, ali, pós Segunda Guerra Mundial, no período que a gente vai chamar de Guerra Fria, que é o Comitê de Atividades Antiamericanas, ele vai para a Alemanha Oriental, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha é dividida em duas, a Alemanha Ocidental, capitalista, a Alemanha Oriental, comunista. Então, é lá que ele vai passar o final de sua vida. Então, percebam o quanto esse homem meio que fugiu. A gente pode falar que a vida dele vai ser marcada por isso, por esses conflitos, sempre denunciando o que ele não achava correto na sociedade e, daí, sempre sofrendo as consequências disso. Então, o gênero lírico e a sociedade. O gênero lírico, a poesia, ele nasce lá na Grécia Antiga, num contexto muito individual, num contexto muito pessoal, muito subjetivo, para falar dos sentimentos que quem escrevia a poesia, o eu lírico, daquilo que ele estava sentindo. Então, ele nasce nesse contexto de expressar os sentimentos que as pessoas sentem. Mas, a gente não consegue dissociá-lo do coletivo, porque as pessoas são impactadas por aquilo que a sociedade ao redor delas passa para elas. Se eu estou bem no ambiente de trabalho, se eu estou bem com o meu mundo, como está o contexto histórico, social da época que eu estou vivendo. E é isso que o Brett vai falar para a gente. Então, a poesia, embora seja um texto individual, pessoal, subjetivo, ela vai refletir o coletivo, ela vai refletir a sociedade, porque o poeta, o artista, ele não tem como se descolar daquilo, a gente não tem como se descolar da nossa realidade, fazer de conta que aquilo não está acontecendo. E é essa, vou chamar até de paradoxo do gênero lírico, da poesia. Ele vai ser um gênero que é para refletir aquilo que o poeta está sentindo, mas que não vai deixar de ser voltado também ao coletivo, porque ele vai, esse coletivo, essa sociedade vai impactar no poeta. Então, é meio isso que eu já falei, que eu acabei colocando aqui. Ele é um gênero que nasce individual, que nasce para ser subjetivo, para ser pessoal. Inicialmente, ele vai falar de sentimentos amorosos, de paixão, de amor, mas que depois vai acabar refletindo o que o poeta está sentindo, não só nesse contexto, no contexto que ele está vivenciando também, num contexto muito mais histórico, amplo, social, econômico, às vezes. Consequentemente, sendo um reflexo, então, do que acontece na sociedade. Então, a gente vai entrar agora, que a gente entendeu que a poesia, apesar de ser algo subjetivo, individual, ela também vai refletir o que acontece na sociedade, no coletivo, a gente vai falar desse poema do Bertolt Brecht, que a obra dele, gente, tem muita coisa, está sendo muita coisa descoberta ainda, entre aspas, porque ele escrevia, muitas vezes não ia catalogando aquilo. Então, eu coloquei um link de uma revista, que é a 451, que é especializada em literatura, digamos assim. Então, para quem gosta, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da obra, da história desse homem. E também coloquei o link de um podcast que vai falar, que também é da 451, que vai falar, que vai ser voltado a esse escritor e a sua obra e a vivência, para quem quiser escutar, para quem gostou e tiver curiosidade. Então, esse poema, Primeiro Levaram os Negros, é o nome do poema que a gente dá e também é o primeiro verso. Primeiro Levaram os Negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois, agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Esse é o poema, então, do Brecht, Primeiro Levaram os Negros. Então, a ideia da nossa atividade, após essa reflexão, após conhecer a vida desse escritor, após essa reflexão de como a poesia é algo individual, mas como ela sofre reflexo da sociedade, também reflete a sociedade, a ideia é que vocês relacionem esse poema, que foi escrito há mais de 60 anos, num contexto de guerra, de crise econômica, porque após as guerras na Europa, a gente teve crise econômica muito forte, de perseguições. O nazismo foi um regime que perseguiu judeus, negros, ciganos, homossexuais, comunistas, feministas, um regime de muita perseguição. Então, relacionar esse poema que foi escrito há uns 60 anos, a gente pode contabilizar, sim, com a nossa realidade atual. Como esse poema a gente percebe ali um comportamento perante algo não tão bom acontecendo, e como a gente vê isso ainda, e como a gente está vendo isso ainda nesse contexto, porque a gente também está passando por um período de crise, uma crise causada por uma causa diferente, que é a pandemia, mas já vinha se arrastando, a gente está passando por crise econômica, por crise agora sanitária, com a pandemia, uma crise ecológica também, que está, de certa forma, ligada ao surgimento da pandemia. Então, como esse período, conforme as coisas vão ficando mais difíceis, como a sociedade se comporta, e como são as consequências disso, a questão está lá certinha no formulário, e vocês devem responder no formulário que está anexo à postagem. Qualquer dúvida, vocês podem me escrever. Eu espero que vocês tenham gostado do poema, da aula. Eu espero que quem tiver curiosidade tem muita poesia dele, e muito nesse sentido de ser relacionado com a sociedade. Percebam pela história dele, o quanto a própria história dele é atravessada por essas perseguições, sempre fugindo, sempre que ele denunciava algo que ele não concordava na sociedade. E a nossa aula de hoje é isso. Eu espero vocês na próxima aula, e até mais. Obrigada. 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 Obrigado.